Temperos de cinema. Aquela conversa gostosa sobre cinema e gastronomia que a gente tem toda semana. E hoje o nosso papo é com o jornalista Murilo Santana. O Murilo é gestor de comunicação do consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí, do PCJ e também é um apaixonado por cinema. Murilo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do Temperos de Cinema. Olá, Fátima. Olá a todos que estão nos assistindo e ouvindo. É um prazer muito grande poder contribuir um pouco das minhas experiências, das minhas viagens e também dessa paixão pelo cinema que eu tenho. O Murilo vai comentar um filme muito bonito. É o filme Rosa e Moro. Esse filme é uma história muito sensível, que ela fala de cuidado, de dedicação e mostra como que as relações com as pessoas podem transformar a vida da gente. Essa história acompanha uma sobrevivente do holocausto, a Madame Rosa, que é a maravilhosa Sofia Loren. E ela cuida de uma creche que cuida de crianças, filhas de ex-prostitutas. Já começa a beleza por aí. E aí ela é assaltada e um amigo dela pede para que ela comece a cuidar daquele menino que foi o menino que assaltou ela. Que é um senegalês, que é um senegalês, extremamente rebelde, envolvido com tráfego, com companhias ruins. Mas ao longo da história, a relação deles vai trazendo muitas surpresas para os dois. E de repente ela é acometida por um Alzheimer. E aí a gente percebe o quanto o cuidar que a gente falou no começo aparece, se transforma na principal mensagem desse filme. E a Sofia Loren está maravilhosa. Depois de um grande tempo fora das telas, ela veio para esse filme. O menino, que é um estreante, ele também está muito bem, está fantástico. A direção do filme é do filho, da Sofia Loren. E ela, assim, ela está encantadora, ela emociona, ela encanta. E ela mostra, assim, aquela transformação da mulher sexy, da imagem que a gente tem, para uma mulher madura. É um filme que vale muito a pena, é muito bonito para quem não viu ou quer rever. Ele está no Netflix, é fácil de você conseguir assistir. Murilo, conta para a gente, por que você escolheu esse filme? Bom, primeiro, por conta dessa história dele se passar na Itália, que eu adoro a Itália, amo a Itália, tenho uma relação muito próxima. A nossa família, ela é descendente de italianos. E, assim, desde que eu visitei a Itália pela primeira vez, todas as vezes que eu piso naquela terra, no solo daquela terra, eu sinto como um filho que regressa à sua casa natal. Então, para mim, é muito especial ver filmes com a temática da Itália. É uma coisa, assim, que me emociona profundamente só de ver a fotografia do filme. Independentemente da história, já a fotografia já me emociona. E também me chamou a atenção porque é o retorno da Sofia Loren, que já estava, como você bem lembrou aí, há algum tempo sem fazer filmes. E também era uma experiência nova aí, né? O filho dela, o Eduardo Ponte, que fez a direção do filme. Então, também me chamou bastante a atenção de ver como que ela trabalharia ali junto com o filho dela. E quem me alertou dessa questão desse filme aí que seria lançado na Netflix foi uma cantora maravilhosa do qual sou apaixonado há mais de 20 anos, que é a Laura Pausini, que, inclusive, faz a trilha sonora do filme, né? Com a música principal, a música tema do filme. É ela quem compôs junto com a Diana Warren. E fez uma versão dessa música em vários idiomas, né? Em italiano, inglês, português, francês, espanhol. Até quando você baixa o... Você pode baixar ou ouvir, né? Nos aplicativos de música. O single vem em vários idiomas. Então, tem pra todos os gostos. E foi uma grata surpresa assistir ao filme, porque eu fui motivado, então, por esses dois ícones da cultura italiana, que é a Sofia Loren e a Laura Pausini. E a história foi muito emotiva, né? Eu já tinha naquela época, porque o filme estreou no final de 2020, já tinha me emocionado. E agora, recentemente, por tudo que a gente passou aqui na minha família, recentemente, infelizmente, perdemos a minha mãe, que veio a falecer. E a história, ela se passa num enredo que eu sempre discutia com a minha mãe, quando minha mãe reclamava muito da vida, algumas coisas, falava assim, então, mãe, mas você tem aqui a gente, os seus filhos pra cuidar de você. E eu, que não tenho ninguém, né? De repente, como é que vai ser? Se eu chegar até a sua idade, né? Como que eu vou ser sem ninguém, né? E o filme mostra, traz uma mensagem central, que é justamente essa, do diálogo entre diferentes culturas, diferentes convivências, como você bem lembrou aqui na introdução, no começo, a Sofia Loren tem repúdio, né? A Rosa, né? Tem um repúdio sobre o Momo, né? Por conta dele ser mesmo um delinquente que acaba se envolvendo com pequenos delitos, inclusive até algumas coisas mais sérias com o avançar da história, lá você vê ele se envolvendo com tráfico, né? De drogas, enfim. Mas o fato é de que, no fim, a história vai se desenvolvendo e mostra o seguinte, a mensagem central do filme, que independentemente da sua história de vida, de quem, com quem você esteja ou não esteja, Deus nunca te abandona. E aquilo me deu uma resposta muito profunda, naquela época, já quando eu assisti, e agora, mais recentemente, por tudo isso que eu passei envolvendo aqui a questão da minha mãe, porque me traz um certo conforto, né? Porque quando você pensa assim, aí a gente cai até numa questão filosófica, vamos citar aqui um grande pensador aí que eu gosto muito, que é o Emmett Fox, quem ainda não leu algo sobre ele, vale super a pena buscar aí na internet os livros dele, onde ele aborda muito essa questão que dialoga com o filme, que é justamente essa. Quando você se entrega para Deus e você confia nele, ele não te desampara. E a mensagem do filme é essa, porque, veja bem, a Sofia ajudou tantas pessoas, né? A Rosa, ali no enredo da história, ajudou tantas pessoas, mas por tudo que ela passou no Holocausto, ela teve uma sequela que acabou desencadeando esse processo de Alzheimer no final da vida. E aí ela acaba, você imagina, se ela não tivesse ninguém, quem que cuidaria dela? E o Momo acaba cuidando dela. Aquilo foi uma coisa muito bonita, porque os dois passaram a se amar num determinado momento da história, onde o Momo, olha só que coisa impactante, Fátima, eu nunca tinha parado para analisar isso até hoje, agora eu estou com você aqui, eu estou analisando. Tem um momento na história que a Sofia, ela é pega pelos colegas conhecidos dela, ela estava num momento ali que ela estava tendo um desses surtos aí ocasionados por conta do Alzheimer, e ela é internada, né? Num hospital. E o Momo não se conforma com aquilo, ele fala, eu não posso abandoná-la lá, se ela ficar lá, ela vai morrer, né? Olha só. Verdade. Lá, ele sequestra ela, ele traz ela numa cadeira de rodas atravessando toda a rua. É bom lembrar que essa história se passa em Bari, uma cidade litoriana do sul da Itália, encantadora, do qual, na minha última viagem à Itália, eu passei cinco dias lá, muito legais em Bari. É uma cidade muito interessante, porque você tem duas culturas muito nítidas em Bari, que é a cultura católica apostólica romana e a cultura católica, aquela outra, a católica ortodoxa. Então, são duas culturas que ao mesmo tempo são irmãs, né? A apostólica romana com a ortodoxa, mas são culturas muito diferentes. Então, é uma cidade muito rica culturalmente e ela está ali, né? Banhada pelo mar Mediterrâneo, então, você tem também um pouco da cultura árabe ali presente também. Então, é uma cidade muito rica. Então, nesse processo, quando o Momo sequestra a Rosa do hospital para levá-la e ele esconde ela para cuidar dela, ele cuidar dela, é uma sensibilidade tão grande, porque isso dialoga com o que eu passei recentemente com a minha mãe, que eu acho, assim, que não é culpar ninguém, mas eu acredito que a minha mãe, mesmo estando no hospital, ela não teve os procedimentos que eu julgo que foram os melhores e que isso acabou desencadeando o processo do qual ela faleceu. E vendo agora, sob essa ótica, o que o Momo fez com a Rosa no filme, eu me pergunto muito, se eu tivesse tido esse ímpeto do Momo de ter sequestrado a minha mãe do hospital, será que ela estaria aqui ainda e a gente estaria cuidando dela? Eu sei que é uma divagação, assim, um pouco saudosista, né? saudosa pela despedida que eu tive da minha mãe, mas você perceba quantos enredos esse filme desperta em mim, né? Quantas emoções, porque você tem essa história do cuidar de uma pessoa de idade, minha mãe tinha uma certa idade, mas estava super saudável até os acontecimentos derradeiros aqui que ocorreram no mês de julho. Então, mas tem essa história, então, essa ligação de um jovem, um menino ali, um adolescente, pré-adolescente, cuidando de uma senhora, ao mesmo tempo tem essa questão dele resgatá-la, cuidar dela, não vou deixar que ela fique no hospital, né? Porque ela vai acabar falecendo lá, porque ela vai perder a vontade de viver. E quando ela volta, ela volta para casa com o Momo, você percebe que ela tem um sprint, né? Ela acaba se revigorando um pouco. Claro que depois a saúde dela vai se deteriorando com o passar da história, mas você percebe que aquele resgate, esse contato entre os dois, acaba revigorando a Rosa para ela continuar, né? Sim, sim. Então, é muito bonito a mensagem do filme nesse sentido, sabe? Das relações, onde os diferentes não se separam, os diferentes se complementam. Eu acho isso muito lindo, porque são culturas bem diferentes. Você, quando você fala ali da questão de ser um senegalês, na Itália, é uma discussão muito forte dessa questão das pessoas que estão imigrando para lá por conta dos seus países estarem em conflitos ao redor, principalmente aqueles países do Oriente Médio. Então, há um certo preconceito por parte dos italianos com relação a essa questão de receber imigrantes e tudo mais, né? E no filme, o que ele acaba abordando? Essa questão da importância de nós recebermos essas pessoas de braços abertos, de nós nos propiciarmos viver coisas diferentes, de nós nos permitirmos conhecer o novo ou o diferente. Então, para mim, a mensagem do filme é essa, o diferente se complementa, ele não divide, não segrega, e também fica muito nítida essa questão de que Deus não esquece de ninguém. Eu acho que é uma mensagem muito forte essa do filme envolvendo aí a questão um pouco religiosa, mas, claro, sem definir religião nenhuma, mas envolvendo essa mensagem que no final a gente sempre vai ter alguém que vai nos olhar, que vai olhar por nós, porque vai ser uma coisa meio que a espiritualidade dando um jeito de nos auxiliar. Muito bonita a sua visão, a mensagem que você tirou do filme. Eu costumo dizer que o cinema mostra muito umas relações improváveis, que a gente chama, porque, num primeiro momento, é uma relação improvável a dela com ele. Exato. E o cinema sempre mostra isso e surpreende. Murilo, você, como um apaixonado pela Itália, e o cinema italiano, ele tem uma característica muito rica, ele sempre tem uma carga emocional muito grande, ele fala muito de família, e ele acaba, grande parte dos filmes italianos, eles têm a gastronomia, eles têm a comida ali no filme, às vezes, fazendo parte até da história. e você, como um apaixonado pela Itália, que gosta de cinema, qual a sua visão sobre isso, sobre o cinema italiano como um todo? Bom, se você notar, como você mesmo disse agora, quase todo filme italiano, se não tiver ali um momento que mostre as pessoas comendo a mesa, não é filme italiano. E se você notar, em Rosa e o Momo, tem isso, quando ela serve, o Momo serve às crianças que ela hospeda, porque a Rosa, no filme, ela é uma ex-prostituta, ela é uma judia que acabou tendo de se prostituir para poder sobreviver na vida, e depois, quando ela se aposenta, ela acaba auxiliando as prostitutas que acabam tendo filhos, ela cria meio que uma creche na casa dela, e aí ela hospeda essas crianças enquanto as mães não podem criar. E aí, no filme, aparece algumas cenas dela cozinhando, fazendo a comida para as crianças, servindo as crianças, claro que é uma fotografia paralela do filme, o filme não quer ali mostrar um filme de culinária, mas é muito interessante porque isso retrata o que é a Itália, essa questão de cozinhar, das mulheres, cozinharem comidas ali para as suas pessoas queridas, isso é muito forte na Itália. Na Itália, você comer bem é um ato cultural, não é somente a questão de você provar de uma boa comida, é culturalmente associado ao bem-estar, essa questão de você fazer a sua comida na sua casa, você mesmo fazer a sua pasta, você mesmo cozinhá-la e fazer o molho, que nem as italianas passam horas fazendo molho de tomate, então até minha mãe falava para mim que um verdadeiro molho de italiana é aquele molho que elas começam a cozinhar às seis horas da manhã e vai até uma hora da tarde, então é muito presente a culinária nos filmes italianos, mesmo que seja uma fotografia de pano de fundo. No caso ali de Bari, a gente tem uma questão muito interessante, como eu estive lá em 2019 e acabei fazendo amizade com alguns italianos, um italiano... Só não vai falar a receita ainda, porque é isso. Não, não vou falar. Não vou falar no próximo... Em Bari, você acaba tendo ali uma região, principalmente no centro histórico, que é específico de uma comida bem típica italiana, uma pasta bem típica italiana, e que tem ali uma questão que retrata um pouco da visão cultural sobre as mulheres e a comida. E eu vendo isso hoje, quando eu estive lá e acabei participando e vendo ali aquele centro que é um centro gastronômico, mas também é um centro histórico, um centro cultural, eu noto que essa importância das mulheres na cozinha, que as barezes têm isso bem nítido, isso é transportado também para o filme, o filme Se Passa em Bari, que é essa questão de mostrar a Rosa ali cuidando das crianças, cozinhando, pensando na comida, a Rosa indo fazer a compra, você percebe que o filme começa com ela indo fazer ali a feira, né? É. Isso é muito, é uma tradição italiana, você ir à feira, comprar os produtos frescos e depois cozinhar a sua comida na sua casa. Então, eu acho que nessa questão aí do cinema italiano e desse filme também, fica bem nítido, essa questão de que tem que ter uma fotografia de algum prato culinário no transcorrer dessa história, não dá para simplesmente passar batido sem, não dá para fazer um filme na Itália com personagens italianos e não ter a questão envolvendo a culinária italiana. Ah, é verdade também e isso é bom, né? Porque torna o filme mais bonito, mais agradável de ver. Murilo, como a gente falou já, filme italiano sempre tem comida, né? E aqui no Temperos de Cinema uma coisa que a gente gosta muito de fazer é essa mistura do tempero que você descobriu naquele filme. Nesse filme Rosa e Mogo, se você tivesse que escolher um prato, uma receita que te inspirou, qual seria e por quê? Bom, eu acho, se não dá para falar de filme Itália e não falar de pasta, né? Então, claro, tem diversos outros pratos italianos, doces, inclusive, por exemplo, meu doce favorito italiano é o tiramisu e não adianta brasileiro vir aqui e falar que, ah, eu faço tiramisu, não faz, existe um queijo que só lá na Itália tem, só a receita puramente italiana vai ter. O tiramisu verdadeiro você só vai provar na Itália, mas enfim, mas não é o prato que eu selecionei porque o tiramisu é uma sobremesa presente em toda a Itália, não somente nessa questão ali do sul ou do norte e tal. E como o filme se passa em bar, eu acho que não dá para a gente em bar que tem um contexto social muito importante, que é um prato bem típico, que é o orequete, que é uma pasta, um tipo de uma pasta que lembra uma orelhinha, então por isso que ele chama orequete, porque orelha em italiano é orequio, então orequete é uma massa que lembra uma orelhinha. E essa pasta tem uma história muito bonita porque tem um contexto social e da importância da mulher muito forte. Existe uma região ali em Bari, que é o centro histórico, e é muito interessante, esse centro histórico ele parece com aquelas é uma mistura de construções tipicamente italianas, ao mesmo tempo com construções um pouco ali com um resquício um pouco de cultura árabe, talvez porque Bari está mais ao sul, está ali no Mediterrâneo, então talvez, como eu disse no bloco anterior, existe uma presença ali da cultura árabe, muçulmana, muito forte em Bari também. Mas enfim, esse centro histórico é uma graça, são ruelas, Fátima, que é uma coisa de louco, se você não tiver um Google Maps para você se guiar, você fica perdidaço, tanto é que quando eu fui no primeiro dia que eu cheguei, eu e o meu amigo que estava viajando comigo, o Fabiano, que mora em Londres, nós dois já demos uma olhada ali no centro histórico, mas eu não achei essa rua que tem as senhoras italianas que fazem o orecchietto. Depois, esse italiano que a gente conheceu e se tornou amigo nosso, o Giuseppe, no último dia que eu estava em Bari, ele foi me mostrar onde ficava a Via dell'Orecchietto, ou seja, a Rua dos Orecchiettes. Essa via, na realidade, o nome verdadeiro dela é Arco de Adosso, eu acho que eu estou me confundindo, peraí, não é esse não, é a Via, é a Via, ai meu Deus, cadê? Aqui, eu até separei que eu guardei só o nome dela, o Via dell'Orecchietto por causa da Massa, mas o nome verdadeiro dessa via é Via Arco Massa. Então, essa via tem, essa ruela, ela tem uma história muito bonita porque o sul da Itália, ele é marcado por um certo machismo. Então, a região ali da Púlia, que é onde fica a Bari, ela tem um dos índices, tem um dado ali um pouco triste, que ela tem um dos índices mais altos de desemprego de mulheres. Então, mulheres, tem aquela cultura que mulher tem que ficar em casa, cuidando do marido e dos filhos, não pode trabalhar. E aí tem uma coisa bonita desse surgimento do Orecchiette, porque aí as mulheres bareses, elas se rebelam contra essa questão e passam então a trabalhar fazendo, já que eu tenho que cozinhar mesmo para a minha família, eu vou cozinhar e vou vender essa pasta que elas acabaram chamando de Orecchiette. Então, quando você entra nessa via, muito interessante, porque não tem calçada, é uma ruela mesmo e a porta da casa já dá na rua. e essas senhoras e essas mulheres, elas colocam ali umas bancas e você pode até, inclusive, algumas ficam fazendo a pasta, o macarrão, ali na frente da casa e você compra aquela pasta fresquinha para você levar e fazer na sua casa. Geralmente, não é um custo muito caro não, cinco euros, você compra um quilo de Orecchiette. Tudo bem que hoje com esse câmbio que a gente está, cinco euros é um senhor valor, mas o mais interessante é que você vai passando por essa via, então tem várias ali senhoras ou mulheres mais novas, todas ali com a sua banquinha, vendendo os Orecchiettes fresquinhos, algumas cozinhando e fazendo ou às vezes até servindo um prato pronto para você quiser provar com molho já cozinhado com o macarrão cozido. Então, assim, para mim, esse prato ele é emblemático, aliás, um prato famosíssimo dessa região aí de Bari é o Orecchiette com o molho a ragù que se fala em italiano, que é com carne. E o que eu acho mais bonito desse prato italiano é porque ele não é somente uma comida. Perceba que a Itália ela consegue dar esse recado para as coisas até para uma comida, uma singela comida, Fátima. Quando você está comendo um Orecchiette ou se alguém ainda não comeu um Orecchiette ou conseguiu aqui no Brasil para comprar, é importante que as pessoas guardem isso. Você não está comendo somente uma pasta. Você está comendo uma pasta que está rechada de cultura. Teve mulheres que tiveram ali ou viram nessa possibilidade de fabricar essa pasta uma chance dela incrementar a renda da casa delas. Elas foram contra uma tradição cultural, machista, que mulher não poderia trabalhar e elas romperam esse paradigma. Então, o Orecchiette ele não é simplesmente uma comida. Ele é um ato de resistência. Ele é um ato de... Ele é uma causa, né? Ele é uma causa. Então, eu acho que quando você senta hoje e você consegue comprar um Orecchiette e comer um Orecchiette, você não está comendo somente uma pasta com um delicioso molho. Você está comendo ali, você está ingerindo ao mesmo tempo, toda uma cultura, toda uma resistência, uma revolução que foi causada com essa singela pasta que está sendo, que você está colocando no seu prato. Então, perceba, a Itália, ela é fascinante por causa disso. Aonde, que lugar no mundo você consegue ter tantos significados, tantos sabores, tantos aromas que a Itália. Eu sei que eu posso... E a gente consegue achar no Brasil essa pasta? Porque a gente gosta de deixar a receita aqui, nós vamos deixar. Eu desconfio que no Italy, em São Paulo, deve ter. No Italy, é. Ou em casas especializadas aqui em importação, que tenham molhos, pastas italianas, pode ser que encontrem sim. Eu acho, eu já vi no Italy, em São Paulo, e interessante, é por causa disso, você tem que procurar em casas de importação, porque não é uma massa comum de você achar nos mercados comuns, tem que ser mesmo nessas casas mais especializadas em importação, principalmente de produtos italianos. O Italy é uma boa sugestão para se encontrar esse oriquete. E o prato, e o mais tradicional lá do oriquete é com o ragu de carne. Isso, exatamente. Lembrando, eu tenho até uma curiosidade para falar, porque quando eu estive na Itália, quando eu pedi a ragu, isso varia muito de região para a região na Itália. Na Puglia, que é onde fica a Bari, onde se passa o filme da Sofia Loren, o ragu é pedaço de carne mesmo. Só que, por exemplo, lá para a Toscana, mais para o lado do Vêneto, em Benetia, por exemplo, quando você pede um prato a ragu, é muito engraçado, porque não vem esse prato a ragu como a gente pensa aqui no Brasil, com os pedaços de carne. Vem carne moída. Olha que interessante. Como varia essas identificações do que é o ragu na Itália. Então, a ragu lá para a Bari é esse clássico como a gente vê aqui no Brasil, como a gente encontra aqui, esse molho tradicional com pedaços de carne. Mas, por exemplo, no Vêneto e mais ali para o norte da Toscana, é muito comum você pedir um prato lá, uma pasta a ragu e veio carne moída. Quando eu pedi a ragu e veio a carne moída, acho muito engraçado que eu olhei para o meu amigo e falei, mas isso é carne moída, mas tudo bem. Mas isso que é o fascinante da Itália, varia muito a questão cultural, mexe muito com... Isso varia muito de região para região. E a pulha, de onde vem esse prato tradicional do oriquetri, e é onde se passa o filme da Sofia Loren, ela é encantadora porque, assim, a cor daquele mar, Fátima, é incrível, é um azul incrível. E, assim, é fascinante a possibilidade de você ter esse contato com essas duas culturas tão próximas de uma igreja católica romana e a igreja ortodoxa. Então, até quando você entra numa igreja, é muito engraçado a matriz lá de Bari. Você entra, a parte superior é a igreja romana, a parte inferior da igreja é a parte ortodoxa. E isso tudo vai convivendo esse emaranhado de culturas, né? Aí você tem também um pouco da cultura árabe, muçulmana, misturado com a igreja ortodoxa, com a católica romana. Então, assim, Bari, para mim, foi uma explosão de sabores, de aromas e de culturas. É isso que eu falo do cinema, né? Ele faz a gente viajar, né? Isso é muito interessante. Faz viajar, faz a gente ver, quando você vê Rosa e Momo, eu vejo ali paisagens e locais que, quando eu estive, eu não me ative. Eu falo assim, nossa, agora preciso voltar lá para poder ver o que é mostrado no filme. Então, eu falo sempre que o filme e as viagens são formas que se complementam, são ações que se complementam, porque você viaja, você vê algumas coisas e situações que depois, às vezes, num filme, ele vai complementar aquilo e vai te dar mais bagagem ainda sobre tudo que você viveu ou te ir até impulsionar a viver novamente essa experiência para encontrar aquilo que você viu no filme, né? É. O papo está uma delícia, mas a gente, o nosso tempo está acabando. E para finalizar, Murilo, eu queria que você desse assim numa frase, numa palavra, o que significado tem para você essa mistura do tempero e do cinema? Para mim, eu acho que quando a gente mistura tempero e cinema, a gente é uma família e eu me sinto abraçado, porque você tem as experiências das histórias que o cinema conta e você acaba juntando isso com a questão do fazer comida, de cozinhar, o ato de cozinhar é uma forma que eu entendo de você tornar todo mundo, mesmo desconhecido, se você recebe na sua casa pela primeira vez, você, quando você para comer a sua comida, você está ali tornando aquela pessoa como um membro da sua família de um certo ponto, porque ela está na sua casa, ela está comendo da sua comida. E eu acho que quando, quantos filmes a gente já não viu comidas ou culturas ou livros que são citados no cinema e depois a gente fala, eu vou fazer isso em casa para ver como funciona, ou vou ler o livro com a comida que aparece, ou vou comprar a roupa que mostrou no filme, então eu percebo que o cinema e a comida é uma forma de nós criarmos laços de família e eu acho isso muito gratificante, é uma coisa que faz com que a gente não se sinta sozinho. que bonito. Murilo, foi uma delícia gravar com você, o papo foi muito gostoso, delicioso mesmo, a gente vai deixar essa receita lá no blog do Temperos, no portal JJ, do Oriquete, com o ragu de carne, a ragu. Muito obrigada por participar do Temperos de Cinema, muito obrigada mesmo, foi uma delícia. Obrigado você e obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, é sempre um prazer poder falar da Itália, eu me sinto assim, chega até a ficar emocionado, porque eu sinto que aquela terra, ela cura as nossas feridas da alma, então até agora eu estou sentindo que eu preciso voltar lá, que eu preciso me curar, e é muita emoção e gratificante poder falar da Itália, da cultura, daquele povo, daquela terra, eu sinto muito orgulho de ser oriundo de lá, eu sinto uma gratificação muito grande. Obrigada, e na próxima semana a gente vai ter mais um convidado falando do tempero que ele descobriu em algum filme. Obrigada, um grande abraço, Murilo. Um abraço a todos.